Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje o vídeo eu vou mostrar para vocês todas as minhas fantasias que eu tenho na minha estante Senta que lá vem história Antes de mais nada vocês já sabem né, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e se você usar o meu link da Amazon não muda nada para vocês Eu recebo uma pequena comissão e eu também tenho uma loja de resina, hoje eu estou usando produtos novos que são presilhas, chaveiro de corte Os meus links pessoais de Instagram e Scooby também estão linkados aqui embaixo, então é isso gente, hoje o vídeo vai ficar longo tá Porque eu vou mostrar para vocês todas as minhas fantasias E aí eu vou começar pelas fantasias que eu já li tá, eu li por completo e a gente vai seguindo E aí vou falando por autores A primeira autora que eu vou falar é porque está mais perto tá, não é só porque ela é minha favorita É Sarah J. Maes, então eu tenho os 4 livros já publicados no Brasil que é de corte, espinhos e rosas tá Também tenho todos os livros de Trono de Vidro, eu só trouxe dois né, para não ficar aquela coisa enorme Mostrando os livros que vocês já sempre veem aqui no canal E eu também tenho um livro gente que é dessa nova série da Sarah né, que é Cidade da Lua Crescente E um plus, eu também tenho dois livros repetidos da Sarah que é a versão de colecionador de corte, espinhos e rosas tá Essa é a edição mindíssima e tenho Crescent City House of Earth and Blood Que é essa mesma versão que aqui é lançada pela galera recorde tá Agora nós vamos falar de Holy Black Eu tenho os 4 livros dessa série dela né, o primeiro é O Príncipe Cruel O Rei Perverso, Rainha do Nada e também How the King of a Female Learn to Hate Stories Esse livro vai vir para o Brasil esse ano, de capa dura lançado pela galera recorde tá Todos esses livros, não vou dar mais informações sobre sinopse porque tem vários vídeos de lidos do mês Que eu já falei sobre eles tá, agora gente Agora é da escritora A.G. Howard Ou você tá falando o nome dela errado O primeiro é O Lado Mais Sombrio, meu Deus eu amo tanto essa série O segundo é Atrás do Espelho O próximo é Qualquer Outro Lugar, meu livro preferido da série E por último, mas não menos importante, o livro de contos do Sussurro do País das Maravilhas Agora, essa não é uma série completa, já vamos começar os livros que eu iniciei Séries que eu iniciei, não é mesmo? Esse aqui é da escritora Madeline Que começamos com uma dobra no tempo Um vento à porta Um planeta e um giro veloz Esse aqui é um pouco de fantasia e ficção científica tá Mas pra mim, meu coração diz que é fantasia Então tudo bem Agora vamos com o mestre dos classes né Que é o D.R.R. Tolkien Nós temos O Hobbit, tá? Livro lido E também eu não vou tirar do box, gente Porque vocês já viram esse box Um milhão e trêscentos e setenta e cinco mil vezes no bookstagram Que é o box da trilogia do Senhor dos Anéis, tá? Esse aqui eu só li o primeiro Então, continuando Eu tenho a série da Rainha Vermelha com A Rainha Vermelha foi o único livro que eu li completo A Espada de Vidro Foi um livro que eu comecei a ler em 2020 e não terminei Essa é uma fantasia que fala muito sobre política, tá? Onde as pessoas têm poderes Algumas pessoas têm um poder com a cor do sangue delas E a que tem sangues vermelhos não tem poderes São meio que os escravos Eu gostei dos primeiros livros Mas tem gente que não gosta dos outros Última Tempestade de Guerra E pra finalizar, a coletânea definitiva da série Que é o Trono Destruído, tá? Agora temos os livros do Handsome Rings Que eu tenho aqui na minha estante, tá? Que é a série do Lar da Senhora Peregrine Para crianças peculiares O primeiro livro, Lido O segundo livro, Lido também Que é Cidade dos Etéreos O terceiro livro, Não Lido Que é Biblioteca de Almas O quarto livro, Mapa dos Dias E pra finalizar, o que eu tenho aqui É a Convenção de Atos, tá? E aí, gente, eu fiquei muito em dúvida Como que eu ia mostrar séries muito grandes, tá? Mas como eu já mostrei um box de tudo que tem aqui E a maioria das pessoas conhecem Mas o que não são conhecidos tantos Eu vou mostrar tudo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora Os livros que eu tenho da Cassandra Clare Tá? Eu tenho o box da Cassandra Clare De Os Instrumentos Mortais Que são seis livros Eu trouxe um aqui pra representar pra vocês, tá? Eu também tenho o box da trilogia Das Petras Infernais Tá? Que esse aqui é o Anjo Mecânico Que é o primeiro livro Aí eu tenho Os Pergaminhos Vermelhos Da Magia Dessa série toda Eu só li o primeiro De Os Instrumentos Mortais Tem o segundo livro Dessa série do Magnus, né? Que eu acho que vai ser uma trilogia Ou uma duologia Eu não sei Que é The Lost Book of the Wild E aí eu também tenho Dessa série Que é uma série nova dela, né? Que é A Corrente de Ouro Agora eu vou falar pra vocês Os livros que eu tenho Da Lady Bardugo, tá? Os primeiros são Bom, a trilogia Grisha Que eu tenho em inglês, tá? Que em inglês é a série Shadow and Bone Silk and Storm Posso estar falando errado, né? And Rooning and Rising E aí eu também tenho Six of Crows em inglês E Crooked Kingdom Essa série, eu sei que é uma série de fantasia Mas eu não sei falar pra vocês muito Porque eu quero muito ler Porque vai estrear Uma série no Netflix, tá? O próximo, uma série que eu também Tenho que terminar esse ano Que é Três Coroas Negras, né? Que aqui eu tenho Três Coroas Negras Um Trono Negro Posso estar falando errado, tá? Dois Reinos Sombrios A Rainha de Fenbury E Cinco Destinos Sombrios Aqui, gente, é tipo Uma fantasia com distopia, tá? Onde a gente tem irmãs Que são gêmeas São três Cada uma delas tem poderes diferentes E elas vão ter que lutar entre si E aqui Sobreviver, né? Vai ser a rainha Então assim Elas têm que se matar Mas tem todo um enredo a mais, tá? Eu gostei bastante do primeiro Agora vamos para Marissa Mayer Que aqui é o Sem Coração Livro Lido Que eu gostei bastante E eu tenho as Crônicas Lunares Todos os livros que São publicados aqui no Brasil, né? Que vai ter mais um Que eu vi que a Roku Falou pra gente Que eu não sei o nome Pra falar bem a verdade O primeiro é o Cinder Que é uma recontagem É... Das princesas da Disney Que tem um pouquinho De ficção científica Mas eu coloco como fantasia também Porque eu ainda não vi, tá? Scarlet Cress Winter E um livro de contos Que é Levana Agora eu vou mostrar pra vocês Os livros únicos de fantasias, tá? Que eu tenho Que é fantasia única O primeiro é a Chama de Amber Da Colin Huck Eu adorei muito, muito, muito Esse livro É super rapidinho A gente fica sabendo A história de uma bruxinha Que dá muito trabalho pro Jack, tá? Que ele é tipo um cavaleiro É tipo um cavaleiro sem cabeça Só que é um pouquinho diferente, tá? Que ele tipo Fica na passagem do mundo real Pro mundo de... Onde tem mágica E não pode deixar os humanos ultrapassarem O outro Vou colocar aqui Porque ele é volume único, tá? Mas tem esses livros separados Que é As Crônicas de Narnia Do C.S. Lewis Eu amo esse livro Eu realmente vou falar pra vocês Eu amo muito esse livro Os dois próximos que eu vou falar São livros que eu não li, tá? Mas estão na meta da TBR de Janeiro Que é da Naomi Novick Que é Enraizados Eu quero muito, muito, muito Ler esse livro E o próximo É da Margaret Hobson Que é O Feitiço dos Espinhos Agora eu vou mostrar pra vocês Todos os livros que eu tenho Da Bishwab, tá? O primeiro é um livro em inglês Que vai vir pro Brasil esse ano Pela Galera Record Que é City of Ghost Que é Cidade dos Fantasmas, tá? É A Hunted Girl and Adventures Like Any Other Que é uma garota assombrada Como uma aventura Como nenhuma outra Tipo isso Tipo isso, gente Agora eu tenho a duologia de vilão, tá? Esses livros Nenhum eu li Então eu não tenho como falar pra vocês Exatamente o que acontece Que é Vilão E o outro é Vingança Agora nós temos uma trilogia, tá? Que é um tom mais escuro Um encontro de sombras E uma conjuração de luz Sei que é fantasia Que se passa em Londres E é isso que eu sei E por último Mas não menos importante Temos um dos bestsellers da autora Que é The Invisible Life of Eddie LaRue Eu já vi várias vezes o sinopse desse livro Ele é um livro que a Eddie vai fazer um pacto com um demônio Pra ser imortal Só que todo pacto, né? Tem sua consequência E as pessoas não vão se lembrar dela Até que um dia um cara se lembre Agora vamos pra Taref Maff Só falta um livro, tá? Dessa série que eu tenho dela Que é Estilhaça-me Incendeia-me Não li nenhum Liberta-me Não sei qual que é o primeiro Qual que é o segundo O primeiro é Estilhaça-me Mas o resto eu não sei É... Restaura-me E por último Desafia-me Eu queria entender por que que as As editoras não colocam Números de sequências de série E dessa mesma autora Eu tenho Além da Magia, tá? Que eu comprei esse livro por 10 reais Capa dura E me falaram que é bem legal Engraçadinho E eu quero muito ler Aí da autora Almin Remington Tem Rebelde do Deserto A Traidora do Trono E A Heroína da Alvorada Não li nenhum desses também Aí a maravilhosa Da Laini Tenor Infelizmente eu só tenho um livro Que é O Estranho e Sonhador E provavelmente É... O segundo livro Dessa Doologia Vai chegar bem rápido Aqui na minha coleção Porque é um livro Que eu atualmente estou lendo Estou amando Também tenho Só da Meia Noite Que é um livro-livro Tem vlog de leitura Aqui no canal Também tenho A trilogia, tá? A trilogia das Brumas de Avalon, né? Que a gente começa com As Brumas de Avalon Agora esse aqui Eu não sei qual que é o primeiro E qual que é o segundo, tá, gente? Que é A Casa da Floresta Esse é o segundo livro Tor, sai daí E A Senhora de Avalon Estou aqui segurando a pilha Do meu lado O próximo é da Verônica Holt Que é Crave e a Mar Que eu sempre falo o nome Desse livro errado Ele é uma cotagem da Bela e a Fera Tá, também Não, livro lido Acabou de chegar na minha coleção Esse aqui é uma trilogia Que falta o último pra mim Que é Coração de Sangue E Sangue de Tinta É uma fantasia Que fala de livros São de monstros saem Se eu não me engano É isso Monstros saem dos livros, sabe? E eu quero muito, muito ler Esse aqui é do autor Da Esse aqui é da autora Cornelia Fang O próximo é Um livro único também Que eu tinha esquecido De falar pra vocês Que é do Johnny Lynn Anderson Que é Tiger Lynn Esse aqui foi um presente Do meu primo Eu quero muito ler Antes do coração de Peter Pan Pertencer a Wendy Ele pertenceu a uma menina Com apenas Uma menina Com penas de corvos Nos cabelos Esse aqui também Eu não tenho certeza Se ela é uma duolo Uma Essa aqui eu não tenho certeza Se é uma trilogia São quatro livros, tá? Que é da Autora Christine Dabos Nossa Será que eu falei certo? Gente, o Tordy está brincando Aqui embaixo, tá? Que é Noivos do inverno E Desaparecidos Em Cidade da Luz Esse livro aqui É um livro Bem diferente Onde as pessoas Também tem poderes E a nossa protagonista Ela passa por espelhos, tá? Pelo que eu entendi Ela passa por Pequenas distâncias E ela também consegue Tocar nas coisas E ver A pessoa que tocou antes Que a pessoa sentiu Que a pessoa fez Tá? É bem legal Assim Eu acho que é bem legal Aqui nós temos Uma trilogia nacional Tá? O primeiro livro É do legado Ranger 1 Tá? O cemitério de dragões Eu quero fazer um vlog Lendo esses livros O próximo É Cidade de Dragões Todos são do Rafael Dracon Tá? E o último Mundo de dragões Não faço ideia do que se trata Só sei que é uma fantasia nacional O próximo É uma trilogia Que eu quero muito ler Que a trilogia É do clã Das três assassinas Tá? A gente começa com Amor Letal Perdão Mortal E Divina Vingança E esses livros São escritos Por Robin Lafayette São meninas Que são criadas Nesse Nesse Lugar de freiras E se tornam assassinas Agora a gente tem Uma trilogia aqui Escrita pelo Jake Christophe Tá? Eu sei que é uma High fantasy Tipo uma alta fantasia Mas eu não sei falar Pra vocês Exatamente Porque eu não li O primeiro é Nevernight O segundo é God's Grave E a finalização Da série É Darkdown E aí gente A gente tem Um livro Da Maxie Walter Tá? Que começa por Alguns livros Na verdade Os Garotos Corvos Também não são Livros lidos Ladrões de Sonhos Lírio Azul Azul Lírio E pra finalizar O Rei Corvo Então gente Próxima pilha Eu vou falar Pra vocês Também como eu fiz Com os boxes De Cassandra Clare Que eu tenho o box Que é vendido Pela Amazon De Harry Potter São todos os livros E da Britney Spears Na verdade Eu não sei Se é escrito por ela É John Tiffany E Jack Thorne Mas É baseado Na história dela Que é Harry Potter E a criança amaldiçoada Me falaram Que esse livro É Pets Mas eu comprei mesmo Porque eu achei ele bonito Não tenho intenção De ler Tá? Realidades E aí Vim falar pra vocês Desse box Que eu tenho Desventuras em séries São todos os livros Tá? Esse livro Esse box Eu comprei na Sub O Desastre Completo São todos São 13 livros Eu quero ler esse ano Porque são bem curtinhos Aí também tem Gente A Coraline Do Little Game Essa edição nova Tá? Da Intrínseca E todos os próximos livros Que eu vou falar pra vocês São da editora Darkside O primeiro é Da Hansel Hu Que é a noiva Fantasma Esses livros da Darkside Tem o nome colocado Em outro lugar, né? O próximo é Alice no País das Maravilhas Do Louise Carroll Aí agora A gente Aí agora Eu vou falar pra vocês Os livros da Mary A. Pearson Primeiro é As Crônicas de Morgan Né? Original de Origem do Amor Aí nós temos A trilogia Tá? The Kiss of Deception The Hair of Betrayal E The Beauty of Darkness Da Disney Money's Cold Money's Calcul Não sei Que é Jack O Estripador Eu acredito que isso é Uma série de fantasia Tá com um pouquinho De ficção científica Não sei Príncipe da Arácula E por último Um lançamento Chegou agora Que é o Grande Holdin E pra gente finalizar Os livros De Darkseid Eu tenho o primeiro livro De Rainha Vermelha Tá? Isso aqui falta Muitos livros Gente Dessa série E King of Thorns Ok Cada um é uma trilogia Separada Do mesmo autor Que é Mark Lawrence Vamos pra última pilha É isso mesmo Agora eu vou falar Alguns livrinhos em inglês Eu tenho outros em português Aqui, tá? Podem ficar tranquilos Primeiro é da Kelly Bayron Tá? Cinderella is Dead Esse livro acabou De chegar pra mim Tá? Uma recontagem Da Cinderella E que ela Não quer ser Escolhida pro baile Ai meu Deus Quero muito ler esse livro A Bridge to the Therapy Therapydia Na verdade, né? Que é da Catherine Patterson Tem um filme desse livro Eu não li ainda O próximo Gente Nem sei do que se trata Eu sei que ele é fantasia Da Mara Hoodford Que é Crown of Coral and Pearl Esse livro eu paguei 18 reais nele Agora da Rainbow Royal Royal Rainbow Royal Eu tenho Carry On Também eu sei que é um romance LGBTQIA+, É fantasia, tá? Eu tenho Wayward Son Esse livro eu sempre tenho Problema pra poder falar O nome dele Que é da Catherine Perd Bone Curzman Acho que tá errado Muita gente quer que esse livro Venha pro Brasil E eu fico tipo Meu Deus Eu não li até hoje Mas eu não sei nem do que se trata O próximo é do Patrick Hoodfuss Esse livro está nos 12 pra ler, tá? De 2021 Que é o nome do vento O próximo é uma fantasia única Que eu lembrei dele aqui Que é da Alex Ou do Alex A. Arrow Que é As 10 mil portas É um livro que fala de livros O próximo é Megan Shepard Que é Adoráveis Pavorosos Se trata de uma Maldição, eu acho Ah, da Kate Rose Poole A Era da Escuridão Também é um livro super, super novo, né? Quando eu estou gravando esse vídeo Tem uma trilogia aqui Onde que a gente vê as versões Dos caras maus Entendeu? Dos clássicos da Disney Esse aqui é o Veneno Feitiço Eu paguei bem baratinho Nesses livros E o Poder Eu comprei porque Aqui, ó Ninguém desperta o mal impunemente Agora, esse livro ainda vai Vai ser lançado mais um Aqui no Brasil, tá? Que é da Sabata Tarif Que a gente tem A Chama entre as Cinzas Uma Tocha na Escuridão E Assassino nos Portões Não li nenhum ainda, gente Muita calma nessa hora Que são muitos livros Eu não estou conseguindo acompanhar Próximo, da Laura Sebastian Eu tenho Princesa das Cinzas Eu sei que tem outro livro desse, tá? Da Tommy Aldeiemi Filhos de Sangue e Ossos Quero muito, 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 muito Eu dei esse livro The Darcy Chef Eu tenho Mar de Tinta e Ouro Tá acabando Aí eu tenho essa trilogia aqui Que tem autores que eu já falei deles pra vocês, né? Que é a Leigh Bardugo A Mary Lou e a Sarah J. Maes O primeiro é o livro Da Leigh Bardugo Que é A Mulher Maravilha O próximo, o segundo livro é Batman Que é da Mary Lou E da Sarah J. Maes e Mulher Gato E, gente, pra finalizar É isso mesmo? É isso mesmo? Não Tem os boxes ali Que agora eu vou falar pra vocês Eu tenho O box da Filha da Floresta, tá? Que aqui a gente tem Filha da Floresta Filho das Sombras E Filha da Profecia Gente, última pilha Vou falar pra vocês Do box das fronteiras do universo, tá? Aqui eu vou ter A Bússola de Ouro A Faca Sutil E A Moneta no Amber Também tem o box House of Knights Aqui ele é da Christian Cast Tem os seis livros Que é Marcada Traída Escondida Indomada Caçada E Tentada, tá? Esse aqui Ainda falta mais seis livros Dessa série que eu não tenho Aí aqui eu tenho Dois livros Dessa série Que faltam várias Esse que eu comprei no Cebo Esse livro tá horrível Eu comprei online Que é Dezessete Luas E Dezenove Luas E pra finalizar Eu tenho o box Perse Jackson Tá? Esse box Que depois que você Tira os livros Você não consegue Fechar esse trem direito Sabe? São todos os livros Que é do Rick Roy Gordon E também tem o box De Heróis do Olimpo Que é do mesmo jeito Do outro Se você Tira os livros Você não consegue Fechar E gente Esses são todos Os meus livros De fantasia Com certeza Eu mostrei pra vocês Sei lá 80% Das minhas instantes Porque com certeza O que mais predomina É fantasia Eu espero muito Que vocês tenham gostado E tchau